Na manhã da última terça-feira, dia 11 de agosto, dia de Santa Clara, o Recifran promoveu uma roda de conversa com seus participantes sobre a violência contra a mulher, mediada pela advogada Thalita Mello. O evento começou às 9 horas da manhã, com um café da manhã coletivo, entre os trabalhadores do Cefras, a mediadora e os participantes. Houve uma breve apresentação dos serviços do Cefras e de seus públicos através de uma analogia com a história de Santa Clara. E na sequência, a advogada Thalita Mello começou a sua fala. Ela conta um pouco das suas impressões a respeito do debate. Eu gostei bastante, desde o início, assim, gostei dessa ideia desse café coletivo, de poder, antes de sentar direto e começar a falar, de poder conversar um pouco com as pessoas antes, conhecer, assim, né, gostei da apresentação inicial, que eu acho que vou falar da Clara, que eu não conhecia e me deixou um pouco mais à vontade também, introduziu o tema, trouxe um pouco da construção do espaço aqui já, né, então a importância da mulher tem um significado diferente, específico aqui, então pra mim isso foi bastante importante, foi acolhedora pra mim e acho que durante a conversa eu gostei muito da participação, né, das pessoas, acho que as pessoas participaram, perguntaram, conversaram, colocaram suas opiniões e isso foi bastante importante. O objetivo do debate foi discutir com os participantes do Recifran, grande maioria em situação de rua e catadores, questões relacionadas à violência doméstica e violência contra a mulher, temas atualmente muito debatidos e de extrema importância na sociedade brasileira. A advogada Thalita Mello fala um pouco da importância de se colocar esse debate. Eu acho que a primeira questão é falar mesmo disso, né, dar visibilidade, assim, colocar isso em... dar voz a isso, assim, colocar isso como uma questão, porque na maioria das vezes isso passa no cotidiano, no dia a dia e de maneira invisível e junto com todas as outras questões vai ficando de lado, vai ficando pra trás. Então eu acho que é dar essa visibilidade e acho que é pensar junto, né, acho que eu tô num lugar aqui de... de o que que tá trazendo, mas também tô num lugar de... de tá escutando, né, de saber o que as pessoas... como que as pessoas estão vivenciando isso, como que elas estão lidando com isso, se não estão lidando e aí eu acho que abre-se uma possibilidade de construir conjuntamente, assim, né, não é simplesmente eu vir aqui e dizer como é que tem que fazer ou o que que tem que fazer, mas é precisamos pensar sobre essa situação junto, né, então acho que pra mim é importante estar nesse espaço, porque acho que não é simplesmente uma palestra ou, né, simplesmente, é... estou dizendo um monte de regras, não é? Eu acho que é um espaço de construção em conjunto pro enfrentamento da violência contra as mulheres.